Ela não fez dieta e mesmo assim eliminou 14 quilos. Isso mesmo, a Camila começou os nossos treinos pelo YouTube, logo se tornou aluna da plataforma e teve esse resultado. Ela se sentia super indisposta e tinha o intestino super lento. A gordura ficava acumulada bem na região dos braços, barriga e quadris. E não pense que no começo ela tinha toda essa habilidade nos treinos, não. Na verdade, ela sentia bastante dificuldade, mas focou no resultado e conseguiu. Com uma diferença de 14 quilos na balança, ela se disse achar outra pessoa. Tudo está muito melhor no dia a dia. Mesmo em períodos que a Camila se descontrolou um pouquinho na alimentação, ela não voltou a engordar. Antes ela vivia no efeito sanfona e agora isso não acontece mais. E não para por aí não, viu? Ela continua seguindo a agenda personalizada do programa para manter os resultados e conquistar ainda mais. E você menina, quer um resultado desses treinando aí na sua casa? Então comenta aqui embaixo, eu quero!